Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, enquanto a gente está aqui meus nobres irmãos esperando a senhora encarando Eu quero que você veja, escute, preste muita atenção e entenda, vindo diretamente de um venezuelano Não é uma pessoa de direita brasileira, uma pessoa americana que foi pra lá, não É uma pessoa nascida e criada na Venezuela E eles estão dizendo a nova lei que o governo de lá implementou Um governo que chegou falando bonito, em igualdade, em minorias E agora eles estão virando literalmente a Coreia do Norte Preste atenção aí nesse relato A Venezuela fica proibido ser de direita E a partir de agora, se você for de direita na Venezuela Pode passar de 8 a 12 anos na prisão, na cadeia Nesta semana estão aprovando na Venezuela uma lei que se chama a lei contra o fascismo Todo mundo está falando que é a pior lei na história de Latinoamérica É a lei mais criminal, a lei mais totalitária Essa lei estabelece que se você é conservador, se você tem um pensamento neoliberal Se você acredita no livre mercado, no livre comércio, na propriedade privada Se você acredita na disminuição do controle do Estado Você é fascista e pode passar de 8 a 12 anos na prisão Ou pode receber uma multa de 100 mil dólares Essa lei também estabelece que fica proibido usar as redes sociais Para mostrar a realidade da Venezuela Para falar da ditadura da Venezuela E se você fizer isso, pode passar de 12 anos na prisão Essa lei também está estabelecendo que fica proibido Para a oposição venezuelana, para o pessoal da direita da Venezuela Fazer manifestos e protestos Essa lei também está estabelecendo que os partidos de direita Estão totalmente proibidos Gente, a Venezuela se tornou uma Coreia do Norte Eles literalmente estão obrigando o venezuelano a ser socialista, de esquerda E se você não for de esquerda, você é um fascista Gente, o que começou com falas bonitas Terminou numa ditadura na Venezuela, né? Olha, meus irmãos, sinceramente Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, longe de mim Mas eu digo às crianças, no nosso tempo Quando alguém chamava você do que você não era Levava o murro na boca Era isso que acontecia Quando a gente era criança E alguém dizia Você é um não sei o que Eu quero ir lá e toma, eu sou o que Me dê a boca Hoje a gente está dando as nossas opiniões Que é um direito nosso Sobre diversos assuntos E vem alguém que chama de CQfóbico Vem não sei quem e diz que você é isso É fascista, é aquilo E assim vai Então, meus irmãos Como diz o ditado Que quem muito se abaixa, o fundo aparece E isso aqui eu não falo nem para o povo Eu falo principalmente para essa galera que se diz de direita Que diz lutar pelo conservadorismo no Brasil É o tempo todo esses caras fazendo negociar É o tempo todo esses caras se abaixando E o resultado vai ser esse aqui Em boa parte do Brasil Eu recebi esses relatos Aqui na minha cidade também Se você for olhar Está virando o Big Brother Cada vez mais e mais câmeras são instaladas Cada vez mais e mais fiscalização em cima de você O Estado agora, meus irmãos Ele vai ter um poder Que Para os imperadores de Roma Os mais perversos como Calígula Que pegava a própria mãe Mandava cortar a cabeça de pessoas só por sacanagem Quando ele ia num casamento Ele detonava Embarcava mesmo O noivo e a noiva O controle que o Estado vai ter Ele É uma coisa que eu acho que nem Calígula pensava E sonhava em ter Imagine você ter o controle E saber Sem erros Cada centavo Que você que está vendo esse vídeo aí Ganhou Cada centavo que você deixou de gastar Ou gastou E com o que gastou Imagine você Estar na frente De um Estado Onde até mesmo O carro da pessoa Vai dizer Para você Estado Onde essa pessoa passou O trajeto que ela faz Durante a vida dela Quanto acelerou Deixou de acelerar E mais Se essa pessoa Der alguma opinião Tomou alguma posição Que você Estado Não gosta Você pode bloquear Tudo dela Ela vai ligar o carro Vai dar na chave O carro não funciona O senhor está com problemas Com as autoridades Eu não vou ligar E essa é a mensagem Que o carro vai dizer O cara vai abrir a porta Da própria casa Ela vai dizer O senhor não pode sair Até que se explique Aqui está o link O senhor acesse E tente Resolver com as autoridades A mesma coisa Para o ar condicionado Televisão e etc Acha exagero Basta procurar Os nossos vídeos Sobre o novo Mustang Lá nos Estados Unidos O elétrico Então essas coisas Estão sendo feitas Todos os dias O sistema avança Começa com as propostas As pessoas presas Dentro da sua própria matrix Na sua bolha Lutando para sobreviver Para conseguir o seu ganha-pão Elas não conseguem enxergar Essas coisas Elas vêm sendo feitas Elas escutam Mas estão tão Dentro daquela luta ali Todos os dias Diária Que ela não tem tempo Para brigar por mais nada Então essas coisas Vão vindo E no fundo do coração dela Ela pensa Poxa, mas Tem as pessoas Que são contra isso Tem pessoas boas Lá no congresso Que eu gosto Que eu votei Elas devem estar Vendo isso aí E estão lutando Nas questões globais Meus irmãos Nós estamos literalmente Lascados Eu faço esse vídeo aqui Para mostrar para você Que a esquerda Ela adianta demais Essa agenda Mas você daí Vinha a pensar Que existe lá Pessoas Que realmente Vão lutar por você Vão sangrar por você Não vai acontecer isso Meus irmãos Não vai mesmo Então É por isso que eu tenho Falado aqui Essa é uma coisa global Está acontecendo no mundo todo E nos países Que estão mais avançados Nessa questão Nesse quesito Você pode esperar Que a coisa vai piorar Primeiro nesses lugares Eu sei que tem muita gente Ah Davi Mas não tem como A gente escapar Eu nem gosto Quando você fala isso Realmente não tem Só que tem países Repito Que isso vai demorar muito Se você pegar Por exemplo A quantidade De fiscalização E como ela é feita Aqui no Brasil Onde você tem Polícia Federal Levantando Polícia Rodoviária Federal Levantando drones Para multar pessoas Não Mas é para a sua segurança Onde se você parar Para pensar direitinho Meu irmão Você Cidadão de bem Pagador de imposto De repente Vem aqui Com o seu carro Aí o Estado diz Não Você não pagou O documento dele Tudo bem Vou ficar com o nome Restrito O senhor O senhor vai mandar Cobranças para mim Não Eu vou tomar O seu bem Se você parar Para pensar Que isso já é Todo o aspecto Do comunismo Você vai entender Como o Brasil Está avançado Nessas questões Outros países Por exemplo Como o Paraguai Quando ele vai fazer A fiscalização dele Você vê O guarda lá Com a pistolinha Mas são sempre pessoas Você não vê A quantidade de pontos Eu nem sei se tem Esses pontos Acho que não Né Dessas lombadas Eletrônicas É por isso que Quando o brasileiro Vai para lá Porque o brasileiro Está acostumado A viver no cabresto Sabe Alguém dizer Brasileiro É para você se comportar Assim É para você pensar Desse jeito O brasileiro Está acostumado Com isso Então quando ele chega Em um país Que ele vê Que não tem Quem Puna Quem se comportar De outra maneira Ele fica Enlouquecido É um caos Todos os brasileiros Que vão para o Paraguai Até eu acredito Se um dia Eu consegui ir Eu espero ir Eu também pensei isso Poxa É um caos O cara fez a volta Aqui na minha frente Porque Meus irmãos A gente tem que Lutar realmente É para conscientizar As pessoas Para que cada um Faça a sua parte E ela entenda Que ela se comportar De boa maneira É bom para a sociedade Como um todo Não para que ela peça Para que exista alguém Com um martelo na mão Obrigando que A ou B Se comporta de tal maneira Então olha Tempos difíceis Vão vir para o Brasil Esse exemplo da Venezuela Que hoje está Completamente na mão Dos caras Ela serve para a gente Aqui no Brasil Esse exemplo Ele serve demais Aqui para o Brasil A coisa vai ficar feia Esse cara que está aí Ele não para de gastar O tempo todo Ele continua gastando Porque Quanto menos popularidade Um governo tem Mais ele precisa gastar Para se manter no poder E nenhum deles Querem sair no poder Porque pode dar cadeia Então o que é que os caras fazem Vão gastando mais Se já gastou Sabe É como uma pessoa endividada Começa a tirar de um cartão Para pagar a outra Depois começa a pedir A um familiar A um patrão Faz aquela bola de neve Que a pessoa não sabe Mais o que fazer O governo faz a mesma coisa Ele vai se endividando E ele vai procurando aliado Ele vai fazendo alianças Que normalmente Vai cedendo direitos dele mesmo Perante lucros Empresas que ele tem Que são estatais Ele vai liberando tudo isso Para que ele ganhe mais apoio Financeiro Então são coisas terríveis Que vem para o Brasil Você está presenciando isso Para você ter ideia Hoje Nesse dia que eu estou fazendo Esse vídeo É o dia 4 de abril Disseram que um molusco Veio aqui na minha cidade Não teve qualquer movimentação Quando o outro que perdeu Veio aqui Tiveram que chamar a polícia Lá de Recife Eu moro na cidade de Caruaru Em Pernambuco Tiveram que trazer polícia de Recife Helicóptero da polícia Rodoviária Federal Porque foi gente demais Aqui na cidade Para poder organizar o trânsito A gente não tem uma estrutura Já vivemos aqui Lotados com os carros Que já temos aqui Né Imagina vindo De todos os lugares Então bombou Já o outro vem Ó Trânsito está como sempre Normal Até achei mais fraco hoje Então é assim Né Mas eles disseram para você Que é isso Acabou E se você Criticar É crime Põe em dúvida E as plataformas assinam ali embaixo Tudo isso feito Com as plataformas assinando embaixo Então o que eu estou dizendo para você Meus irmãos É que a coisa tende a piorar Se você não entendeu É isso Ela tende a piorar E eu digo a vocês Que sigam De novo Vou repetir Siga o exemplo Dos profetas Procure lugar melhor Né Como eles fizeram Terras melhores Onde você possa realmente viver Com sossego mesmo Porque viver Na agonia que será Logo logo Nessa nação E que outras Podem demorar 50 anos Para chegar E aqui no Brasil Vai se adiantar E aqui no Brasil E aqui no Brasil